Música Tá, vai gol Vem, vem, vem Música 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 E essa vai, para todos os pradistas do nosso Brasil É show papai Amiga sim Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Música Olha o chão Eu digo assim papai Vem, chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo, é esporte, é tradição Os cavalos tão na pista e o joque já tá putado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, como entrou e tá nas caixas Hora que a gente perde pra não acontecer nada Juiz, tanta partida, vem aquele bueirão Torcita vem, gritando, meu cavalo é caminhão Juiz, tanta partida, vem aquele bueirão Música 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 Vai lá, Cassano Vem, vai recibir o troféu Já aí, cara Música Eu vou parar, meu adeço é frio. Eu vou parar, meu adeço. Eu vou parar, meu adeço. Eu vou parar, meu adeço.